A bateria liberta, a evolução da passarela, meu galo canta e vibra, Simón Bolívar, Venezuela, a bateria liberta Olá águias do portal do Negão e visitantes, neste vídeo vamos relembrar o último carnaval da década de 2000 Ano em que a grande família ganhou o seu pentacampeonato e se concluiu as mudanças de 2008 Se você gosta desta série, deixa seu like e se inscreve no canal para saber tudo o que rolou no carnaval de 2009 Em 2009, o governador do Amazonas era Eduardo Braga e o prefeito de Manaus era o recém-eleito Amazonino Mendes Que assumia o cargo no lugar de Serafim Correia, a emissora detentora dos direitos de transmissão pela TV Era a TV Rio Negro, afiliada da Band no Amazonas Grupo de Acesso Como já falamos no vídeo anterior desta série, a partir de 2009, teríamos 10 escolas de samba no Grupo Especial E por isso duas escolas do Grupo de Acesso 1 em 2008 subiram para o Especial Foram elas Mocidade Independente do Coroado e Andanças de Ciganos, campeã e vice do Grupo 1 em 2008 E o grupo de acesso passou a ser dividido entre Grupo A e B, sendo que a escola campeã do Acesso 1 Subiria automaticamente para o Grupo Especial e a última colocada do Especial cairia para o Acesso A No Acesso B, desfilaram três escolas, Vila da Barra, que foi campeã, unidos da Cidade Nova, vice-campeã e Império do Mauá que ficou em terceiro lugar No Acesso A, 12 escolas disputaram a vaga no Especial, a vencedora foi a Império da Camélia, escola de samba criada no famoso Olímpico Clube, baseada na boneca Camélia, um dos maiores símbolos do Carnaval Manauara Grupo Especial Com dez escolas desfilando no Grupo Especial, não houve muita chance para as escolas que havia subido do Acesso em 2008 A Andanças de Ciganos ficou na décima colocação com o enredo das andanças que fiz, riquezas busquei Itacoatiara Pedra Pintada, encontrei A mocidade Independente do Coroado defendeu o enredo Coroado Canta Floresta e Educação, exaltando Alfão, cem anos de tradição, e ficou em nono lugar, atrás da presidente Vargas que trouxe o enredo Roraima do extremo norte do país e ficou em oitavo lugar A sétima colocada foi a Vlaco Vlaco com o enredo, a Cator, nem ouro, nem prata, o meu dourado existe e é verde, Amazônia A mocidade em festa balança, faz esse povo feliz, da que bancada vibrar, e um sonho lindo acordei, querendo ser campeã, parabéns, parabéns o fã A mocidade em festa balança, faz esse povo feliz, da que bancada vibrar, e um sonho lindo acordei, querendo ser campeã, parabéns, parabéns o fã A mocidade em festa balança, faz esse povo feliz, da que bancada vibrar, e um sonho lindo acordei, querendo ser campeã, parabéns, 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 parabén A campeã de 2008 ficou na terceira colocação em 2009, a mocidade independente de Aparecida, com um enredo por mares gantes navegados, obteve 267,4 pontos e mesmo com a derrota foi a grande campeã dos anos 2000 com 6 de 2.0. A campeã dos anos 2000 com 6 de 2.0. A campeã dos anos 2000 com 6 de 2.0. Mesmo com mais escolas disputando o grupo especial, pouca coisa mudou no resultado, comparado aos carnavais anteriores. Outro problema causado por se ter 10 escolas desfilando na mesma noite, foi o tempo, fator que prejudicou muito o andamento das escolas, confira. A quarta colocada em 2009 foi a Unidos do Alvorada com o enredo de Yeshua Oxalá, com as bençãos do Criador, Tudo Pode Mudar, a quinta colocação ficou com a Vitória Régia, que defendeu o enredo Otomar Pinto, do Nordeste decolou e no coração de Roraima pousou. E a sexta colocada foi a escola de samba sem compromisso com o enredo amor, a quanto obrigas, mas se não viver, como sabelou. Música 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 A Reino Unido foi a vice-campeã de 2009, com 269,9 pontos, defendendo o centenário dos aprendizes artífices no reino do saber, do samba, do samba, do samba, e da alegria, a verde e branca da zona sul da cidade mesmo sem ganhar nenhum título nesta década, esteve mais uma vez no pódio do carnaval. De samba ao ano inteiro pra cidade, em anos, cem anos, do portal do saber, Reino Unido vem contar, A divina missão de ensinar, um novo dia arraio, pra realizar o sonho, vamos cantar na passarela, a renovação da educação, surgiam aprendizes artífices, trazendo um novo tempo preto e chão. Música 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 Depois do tropeço em 2008, a vermelha e branca da zona leste de Manaus, voltou ao topo do carnaval em 2009, com o enredo Venezuela, de Bolívar libertador ao petróleo que move o mundo, a escola teve 270 pontos e conquistou o quinto título de sua história e foi a grande sensação dos anos 2000, ficando atrás da aparecida apenas por um título e derrotando a tradicional Vitória Régia. Música 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 Música